A arrecadação de impostos e contribuições federais chega a um trilhão de reais. Brasileiros batem recorde de gastos no exterior em 2012. Foram mais de 22 bilhões de dólares. E veja também, Brasil vai começar a produzir insulina ainda este ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Governo vai apresentar os programas federais aos novos prefeitos e prefeitas no Encontro Nacional em Brasília. Preservar a história e a memória do país é o papel de grandes e pequenos museus espalhados pelo Brasil. E você vai conhecer como é o trabalho de um guia voluntário em um museu. Eu ganhei muito conhecimento, muito conhecimento mesmo, conhecimento que não está nos livros, conhecimento que não me veio da escola, é conhecimento do dia a dia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir deste ano, o Brasil inicia a produção de insulina, que é utilizada no tratamento do diabetes. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e um laboratório ucraniano vai permitir a transferência de tecnologia para a fabricação nacional do medicamento. A estimativa é de que em três anos o Brasil produza insulina em escala industrial. A previsão é de que cerca de um milhão de diabéticos no país utilizem o remédio. Os brasileiros pagam em média 35% mais barato do que os preços que as empresas gostariam de cobrar por remédios. Tudo por causa da regulação econômica no setor farmacêutico. A reportagem é de Cleide Lopes. A indústria farmacêutica movimenta cerca de 57 bilhões de reais por ano. E para definir o preço dos medicamentos vendidos nas farmácias do país e evitar a prática de preços abusivos ao consumidor, o governo federal criou há 11 anos a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Na prática significa que o consumidor tem a garantia de que o preço daquele medicamento autorizado a entrar no mercado passa por uma análise econômica e a gente consegue separar se os medicamentos novos realmente trazem inovação ao tratamento. Se eles conseguem trazer inovação para o tratamento, existe um preço especial e que paga aquela novidade para a empresa que está lançando o medicamento. Neste ano, os remédios só poderão ser reajustados em até 3,61%. No caso de abuso no preço dos medicamentos, a Anvisa identifica onde houve a prática ilegal, se no laboratório ou na farmácia. Se ficar comprovado, o estabelecimento pode sofrer processo administrativo e ainda pagar multas que vão de R$ 240 a R$ 3 milhões. Desde que foi implantada a regulação econômica no setor farmacêutico, os brasileiros conseguiram comprar medicamentos 35% mais baratos. Mas o Conselho Federal de Farmácias tem outras sugestões para que o consumidor pague pelos remédios preços mais justos. Em termos de poder baixar preço ainda, nós temos assim, existe uma legislação que fala do fracionamento dos medicamentos e que ela não é cumprida. Se o medicamento pudesse ser fracionado, a população compraria aquilo que ela precisa e não aquilo que a caixa tem. Ou seja, o mercado oferece, às vezes, muito mais medicamentos do que eu preciso comprar. Isso faz com que sobre medicamento em casa, eu posso fazer até mau uso dele, um uso irracional do medicamento e pago mais caro. Para saber o valor cobrado por um medicamento ou denunciar abuso de preços, o consumidor pode acessar a página da Anvisa na internet. Uma consulta pública quer saber a opinião do brasileiro sobre as medidas previstas no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A expectativa é que o novo texto seja lançado em 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A repórter Carolina Becker está no Palácio Planalto e de lá traz as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Quem quiser participar dessa consulta pública tem até o próximo dia 25, sexta-feira. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é o Joseleno Vieira, ele é coordenador geral do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Boa noite, coordenador. Explica para a gente um pouco mais sobre a importância desse Plano Nacional, ele vai servir de referência para outras políticas públicas, é isso? Boa noite. Esse plano, ele está sendo elaborado, relaborado, nós estamos revisitando o plano depois de 12 anos. O primeiro plano foi construído em 2000. O primeiro plano, ele apontou o que deveria ser feito na área do atendimento, da mobilização, das pesquisas, da participação de crianças e adolescentes e da prevenção para enfrentar a violência sexual contra crianças. Quando o primeiro foi elaborado, não existia praticamente nenhuma política pública de atendimento, de enfrentamento de violência sexual, porque nós já temos várias consolidadas. Então, esse novo plano, ele, na verdade, ele dialoga com a política de assistência, com a política de saúde, de educação, no campo da justiça, segurança pública, entendendo que essas políticas todas, elas têm que estar articuladas para enfrentar a violência sexual contra crianças. Quais são os principais eixos estratégicos do plano? Bom, são seis eixos. Nós temos estudos e pesquisas, nós temos que continuar compreendendo o fenômeno no Brasil, mobilização e participação da sociedade, que é continuar realizando trabalhos em que toda a sociedade se empenhe no enfrentamento de violência, prevenção, talvez seja uma das atividades mais importantes, que o plano vai apontar como desenvolver ações preventivas na área da educação, da saúde, ações de atendimento a vítimas, crianças e adolescentes, suas famílias, especialmente a defesa e a responsabilização, quer dizer, o que fazer para reduzir a impunidade no Brasil. Quem quiser participar, ajudar, alterar alguma coisa ou incluir alguma coisa, como que deve proceder? Então, está disponível o blog, a partir do blog as pessoas acessam o plano como ele está hoje, com esse novo formato, com as propostas, atividades, enfim. A partir dali, a pessoa vai sugerindo, fazendo críticas, propondo inclusões. A partir dessa discussão toda, nós vamos consolidar as propostas, todas as sugestões que forem encaminhadas e encaminhar para o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, que é quem vai dar a palavra final. Obrigada, coordenador, pelas informações. Renata. Carolina, obrigada pelas informações ao vivo. Boas práticas adotadas em prefeituras vão ser destaque no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. Cada município vai ter atendimento individual para saber como as políticas e programas federais podem ser executadas. Construir mais creches, mais postos de saúde, garantir a pavimentação de ruas, oferecer melhores condições ao produtor familiar que vive no campo. Isso em todos os municípios brasileiros. São exemplos de ações consideradas prioritárias do governo federal que vão ser apresentadas no encontro com prefeitos marcados entre 28 e 30 de janeiro em Brasília. Planos e políticas também não vão ficar de fora, como o Plano Brasil Sem Miséria. A meta? Mudar a realidade de mais de 16 milhões de brasileiros que vivem em lares cuja renda familiar é de até R$ 70,00 por pessoa. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, que representa a retomada de obras essenciais para a infraestrutura e logística do país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e de Saneamento, que incentiva a prática de hábitos de consumo sustentável, além do aumento da reciclagem e reutilização de tudo que pode ser reciclado ou reaproveitado. Municípios fortes, Brasil sustentável. Esse é o tema do encontro nacional com os novos prefeitos e prefeitas. O objetivo é apresentar os programas federais e orientar os prefeitos eleitos e reeleitos de forma técnica sobre como firmar convênios e contratos de repasse com a União. Os detalhes do encontro foram apresentados nesta quarta-feira pela ministra Ideli Salvat, chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Cada município poderá, nos assuntos, nas áreas do seu interesse, ter o atendimento individualizado. Nós vamos ter salas de atendimento para cada um dos principais ministérios, onde o prefeito vai ter acesso à realidade, o diagnóstico daquilo que está sendo realizado no seu município, o que precisa destravar, o que precisa melhorar e ainda o que mais ele pode ampliar. Ainda de acordo com a ministra, a intenção do governo é reforçar a parceria com os municípios e aumentar o número de prefeituras atendidas pelos programas. Por isso, dentro da programação, um dos destaques vai ser mostrar as boas práticas adotadas em áreas como educação, saúde, economia e infraestrutura em vários municípios do país. O mais importante, volto a afirmar, é os prefeitos enxergarem, verem no governo federal, esta parceria para realizar, entende, atendimento melhor, de melhor qualidade para a população em todas as áreas. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio Itamaraty 16 embaixadores estrangeiros que vão servir aqui no Brasil. Eles participaram da cerimônia de entrega das credenciais. A solenidade oficializa o trabalho dos novos embaixadores. Muitos deles já estão no Brasil há alguns meses, mas ainda não foram formalizados. Essa cerimônia é regida pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. A arrecadação federal de tributos bateu recorde. No ano passado, pela primeira vez na história, ultrapassou a barreira de um trilhão de reais. Em relação a 2011, o aumento real foi de 0,7%. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. Saber quanto ganham os servidores do Poder Executivo. Este foi o motivo que mais gerou acessos ao Portal da Transparência em 2012. O Portal da Transparência do governo federal recebeu mais de 8 milhões de visitas em 2012. O crescimento do número de acessos foi de aproximadamente 142% se comparado a 2011. Um dos maiores motivos deste aumento foi a divulgação da remuneração dos servidores do Poder Executivo, a partir do mês de junho do ano passado. Mantido pela Controladoria Geral da União, o Portal tem como objetivo promover a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público é utilizado. O endereço eletrônico do Portal da Transparência é esse que aparece na tela. A lista com o nome dos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos sai amanhã. A segunda chamada será no dia 8 de fevereiro. O ProUni registrou mais de 1 milhão de inscritos. Cada candidato teve a oportunidade de fazer até duas opções de curso. Nesta primeira edição do ano, foram 162 mil bolsas de estudo, distribuídas em 12 mil cursos de mil instituições em todo o país. Todos os detalhes estão no site do ProUni. Os brasileiros gastaram mais de 20 bilhões de dólares no exterior em todo o ano passado, segundo o Banco Central. O valor é recorde. A análise desse indicador econômico começou em 1947. O crescimento de 2011 para 2012 foi de 4,5%. Em 2011, as despesas de brasileiros lá fora somaram 21,2 bilhões de dólares. De acordo com economistas do Banco Central, o crescimento do emprego e da renda no Brasil explicam esse aumento. Resgatar a memória de um acontecimento, uma cultura ou até mesmo de toda uma sociedade. Um dos objetivos dos museus. Trabalho que vem sendo facilitado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que completou 4 anos essa semana. Em todo o Brasil existem centenas de museus. Eles são espaços que guardam itens como obras de arte e objetos antigos. O Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos maiores do país, com acervo de mais de 270 mil peças. O IBRAM se dedica a preservar e conservar estes espaços. Os museus têm um papel fundamental na sociedade, não há futuro sem garantia da memória, não há inovação sem memória. Então, a preservação da memória nos garante um futuro melhor. Então, as políticas públicas de garantia da memória, de preservação dos acervos, das coleções artísticas, científicas, históricas, elas são fundamentais. Obras de arte são uma expressão da cultura e do passado de uma população. Mas preservar a memória de um país ou comunidade também significa resgatar outros aspectos, como os costumes e, principalmente, a história de luta de um povo. Na cidade estrutural, comunidade a cerca de 10 quilômetros do centro de Brasília, um espaço modesto conta aos visitantes parte da história da ocupação do lugar, que surgiu há mais ou menos 40 anos, quando catadores começaram a construir moradias em volta do lixão que existe ali. Dona Maria de Fátima foi uma das primeiras e o retrato dela faz parte de uma exposição no ponto de memória criado há dois anos no local. Fico muito feliz porque eu sei que a nossa história não vai morrer. Meus netos vão reconhecer, vão ver a luta, como foi a história da estrutural. É uma coisa que vai ficar para sempre, meus netos, meus tataranetos. O ponto de memória da cidade estrutural foi um dos 12 selecionados por um edital do Ibram e recebeu 30 mil reais para investir em melhorias. Sem a verba, sem o apoio que eles deram para a compra de câmera fotográfica, desse material mais técnico assim mesmo, a gente não teria condição de guardar essa memória. Porque assim, nós vivemos histórias muito difíceis, histórias lindas aqui e nós não tínhamos guardado porque a gente geralmente é comunidade pobre, que não tem câmera, que não tem filmadora, que não tem nada. Grandes museus ou pontos de memória que resgatam a história de pequenas comunidades são retratos importantes da cultura do país. Aquela população buscou na memória a força para garantir sua identidade. São pessoas que vêm de várias origens, de vários locais e construíram uma identidade comum ali na estrutural. E com isso elas constroem também um pertencimento à cidade. Então a forma de pertencer, de se fazer pertencer à cidade, como nesse caso Brasília, é pelo ponto de memória, mostrando que apesar das origens diferenciadas, há pontos em comum da memória de construção daquele espaço. E hoje, durante um debate sobre museu, memória e cidadania, o repórter Ricardo Carandina conversou com o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, que falou sobre o papel da comissão e também dos museus para garantir o direito à memória na história brasileira. O direito à memória é uma reivindicação que tem sido discutida principalmente nos países que passaram por períodos ditatoriais. Aqui no Brasil, a criação recente da Comissão Nacional da Verdade visa justamente garantir esse direito. Nós vamos conversar agora com o coordenador da comissão, Dr. Claudio Fonteles, que vai falar para a gente sobre a relação do trabalho da Comissão da Verdade com também os museus. Dr. Claudio, existe essa relação, quer dizer, por que é importante essa relação entre o trabalho da comissão e os museus? É importantíssima essa relação, por que? Vamos ver que museu eliminar aquele conceito antigo como algo cheio de pó que celebra o passado e um passado imóvel. Não é isso. O museu é um espaço de resgate de conhecimento para as gerações presentes e para as gerações futuras. Então, qual é a grande missão da Comissão Nacional da Verdade? É trazer à tona para brasileiros e brasileiras desta geração e das gerações futuras também, toda uma experiência negra que foi caracterizada pelo Estado Militar Ditatorial, para que isso nunca mais volte a acontecer em solo brasileiro. Aqui, vamos nos celebrizar por sermos um povo dedicado à defesa e à vivência da democracia. Então, os museus contarão essa história, as mazelas do Estado Ditatorial Militar e a transformação disso em espaços de cultura, de manifestações artísticas, teatro, cinema, para que então se desenvolva essa consciência democrática fortemente. A memória, ela é um tipo de justiça? A memória não deixa de trazer em si o conceito de justiça, porque a memória é toda a análise de um processo que tem, claro, o seu acontecer no passado, mas continuamente se desenvolve. Volto a dizer, a memória não é algo cristalizado, algo que parou e se cristalizou, não. A memória impele o presente, a memória impele o presente. Portanto, como nós todos, no presente, devemos empenhar para criarmos uma sociedade justa, memória e justiça caminham juntas. Memória caminha junto com o futuro também? Também. E o presente, que se quer viver e solidificar, é para que no futuro nunca se tenha a regressão do obscurantismo. Ok, então, ótimo. Agradeço aqui, então, a participação do coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o doutor Cláudio Fonteles. Você gosta de história? Quer aprender sobre o nosso passado e transmitir esse conhecimento para os outros? O Instituto Brasileiro de Museus lançou o programa de serviço voluntário. Estou trabalhando aqui como voluntária no projeto de educação na Copa e eu vou apresentar para vocês o panteão. Esse painel aqui, vermelho, foi feito por Atos Bucão. Bianca, de 18 anos, trabalha como guia voluntária no Panteão da Pátria, museu em Brasília, que homenageia os heróis nacionais. Ela conta os benefícios do trabalho voluntário. A gente pratica a língua, vai acrescentando palavras novas e a gente vai conhecendo um pouquinho mais a história do Brasil. E é isso, a gente só vai acumulando o conhecimento. A professora Letícia também é voluntária no museu. Eu ganhei muito conhecimento, muito conhecimento mesmo, conhecimento que não está nos livros, conhecimento que não me veio da escola, é conhecimento do dia a dia. E estar com as pessoas que vêm aqui, conversar com as pessoas, tem gente que vem visitar o museu, que na verdade ela não está querendo visitar o museu, ela está querendo conversar. E a gente aproveita para conversar e explicar, para que a pessoa também tenha um ideal de pátria, sabe, aquele sentimento gostoso que a gente só cria, estando em contato com as pessoas. Podem ser voluntários pessoas com mais de 18 anos e que estejam interessadas em contribuir com as atividades do museu. E agora o IBRAM quer incentivar esse trabalho não remunerado. A sociedade também contribui para o trabalho de memória. E com isso a gente está estimulando que se amplie esse trabalho a partir desse trabalho voluntário. Os interessados devem se inscrever diretamente nos museus em que tiver interesse. O serviço não remunerado não gera vínculo empregatício e o voluntário não pode ser estudante de nível médio ou superior. E quem visita os museus aprova a presença dos voluntários. Quem vem a um local como esse, vem buscando informação. Você chega, observa, primeiro ganha com os olhos da grandiosidade da coisa, mas você não entende uma série de coisas. E ter alguém aqui para explicar e de forma voluntária eu achei fantástico. Todos os detalhes sobre o programa de serviço voluntário estão no site do Instituto Brasileiro de Museus, que é esse que aparece na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.